Música Pelo menos três ruas da área de abrangência da subprefeitura sudoeste estão com máquinas a pleno vapor. A obra de destaque fica na rua Reinaldo Schneider, no loteamento Santa Mônica, no bairro Nova Brasília. A previsão é de que até sexta-feira uma equipe formada por seis pessoas faça a drenagem, o patrulhamento e o ensaibramento do local. Na rua Aquilino Rodolfo Buzzi, Rua da Chácara e Rua Pedra Sul, lateral da Vila Itilpe, também recebem trabalhos de manutenção. O serviço deve ser encerrado até o fim de semana.